CAPÍTULO X E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piadoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, Que é, Senhor? E disse, As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos teus criados, e a um piadoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope, e no dia seguinte, indo ele o seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E, tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobrevei-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz. —Levanta-te, Pedro. Mata e come. Mas Pedro disse, —De modo nenhum, senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E, segunda vez, lhe disse a voz, —Não faças-te o comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por três vezes. E o vaso tornou-o a recolher-se no céu, e, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, —Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E, chamando-o, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, —Eis que três varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, —Sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram, —Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa, e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, —Levanta-te, que eu também sou homem. E, falando com ele, entrou, e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, —Pós bem sabéis que não é lícito a um varão judeu a juntar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamo comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunte-lhes, —Por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, —Há quatro dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, e disse, —Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E, abrindo Pedro a boca, disse, —Reconhece por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabéis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados, pelo seu nome. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então rogaram-lhe que ficasse com eles.